Olá, grandes fãs de tal, meus amigos aqui que eu falo com vocês, sou eu, Pedro Detendendinho. Essa é a segunda tentativa porque eu sem querer apaguei, sem querer apertei no botão errado. Calma, já sei como é que eu posso fazer isso. É, vocês esqueci de me falar que eu tô nesse vídeo. Ah, é verdade, o tio Vitor tá aqui no vídeo. Vai ser aquela série lá que a gente fica jogando no vídeo? Sim. Ah, tá. Então, como é que eu mexer esse carrinho aqui? Dizendo a força. Só que eu tô, eu quero passar aí, eu quero passar por aí que eu, eu já, desde quando eu não, desde quando eu não tinha na Play Store, eu sempre tentava passar por aí nessa parte, mas nunca consegui. Então deixa eu tentar aqui destruir esse negócio. Agora somos guardas do Curibus. Oh, não! Nossa, que difícil. Eu acho que canso eu jogar no modo Freak, né? Eu acho que eu vou jogar no modo... É, vamos jogar no modo fase. É, é pra salvar isso aí, porque senão não vai salvar o que a gente pegou. Ah, tá. Eu vou usar o Kenobi. General Kenobi. General Kenobi. Só eu, não, eu, eu, só eu posso usar o Kenobi. Hello, there. Pelo poder do Hello, there. O que? Por que você tá me fazendo uma cara de pessoa errada? Como é que isso que não é o... Ele é o mestre da trollagem. É, nessa fase mesmo. É, nessa fase mesmo. Mos Eisley Spaceport. E eu usando o Hello, there. Tem um modo muito fácil de pular cutscene. É, e por aqui, porque parece a gente fica tirando foto das cutscenes, porque tem que marcar, tem que marcar esse tempo. Muito engraçado. Meu Deus, esse look aí não é muito bom, não. É, nem sei se ele tem a mesma carteira de motorista. Espacial. Eu quero ser o Bilbo. Ah, eu sou o Bilbo. Eu sou o Bilbo. Eu não sou o Bilbo. Eu sou o Bilbo. É o antigo Hello, there. Melhor você usar a força. Melhor você usar aqui a força. Só os estrangeiros. A gente tá falando desse jeito porque a Ray fala desse jeito. Não, tem que falar a força. Aí eu acho que deve ser o C3 Pro R2 que vai ter acesso pra passar. Para mim pode estar travando, mas para ele tá uns gráficos de 2014, 2015, por aí. Subir, né? Que legal, né? Que legal, né? Você apaga, você estrangulha. É, C3 Pro R2. Ainda bem que se eu for C3 Pro R2, não vai ligar pra mim, não. Se eu não ligar pra você. O problema é que alguém atirou nele, né? Tinha uma daqui... Mestre Skywalker! São muitos! O que vamos fazer? Espere aí, Rafa. Espere, 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 eu tenho que fazer uma coisa aqui. O que não vai ficar mais, né? Muda ela para o rosto e ficar eu deixar ele com muito... Muitas... Muitas é... Se você der mais um dano nele, ele fica... Opa, desculpa aí, né? Ele com esse jeito... Tá bom, então deixa eu ser o Ben Kenobi, que aí tu vai saber melhor fazer. Mesmo você sendo um mimadinho, querendo dizer ao pessoal que tem a força, melhor é... Deixa eu ser o... Deixa eu ser... Deixa eu ser aí o... Não, não, não. Desce! Opa, agora ele é meu. Você ainda não viu o que tem que fazer, né? É um especial pra drogas que não sabem subir. É. Agora deixa isso comigo, vamos pegar ele. Ali tem um negócio pra pegar. Não dá, preciso pegar o negócio. Não sei como se chama aquilo, mas é um negócio. É um... Não, você tem que mudar as ruedas. Isso aqui... Talvez se eu tava só bom com o G10, isso aqui, é melhor que os pessoal com a arma. Bora, vai. Eu, é? Pronto, peguei. Pronto, agora bora mudar. Uma parte do ATST. Como eu sei que é um ATST, porque eu já joguei essa fase. Mas como eu falo o tempo todo pra você tirar um do Play Store, por causa acho que dá estilo. Agora é só você montar essas pernas aí. Ou seria eu. Saúde. Caramba, eu tenho 38 mil, você só tem 10 mil. Isso é porque... Isso é porque eu tô... Opa, aqui tem mais peças, sabia? E aí, peraí, peraí, deixa eu botar... Abre a porta... Abre aí. Vai chamar o meu Stunt Super. Ah, não. Você tá montando essa... É só... É mais peças do ATST. Querer que fosse assim, tão simples montar um ATST. Mas gigante pra montar de Lego, 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 vida real é meio complicado. É, sério que é fácil? Tá bom, eu sou sem montar. Eu não sou assim, tão prático em montar com Micro Fighters. Deixa agora eu andar. Sacana, roubou o nosso ATST. Sabe quanto tempo é de... É, demorou muito. Um minutinho só, não tocado. Deixa eu roubar. Aí agora o objetivo aqui, ó. Pensou que ia fugir? Você morreu porque eu roubou o nosso ATST. No caso, no fim, não tem nenhum ATST. Eita, agora sim, é briga de gigante. Agora sim, é sim, é briga de gigante. Então entra aí, velho. Eita, me esmagaram. Qual que eu vou usar? Qual que eu vou usar? Qual que eu vou usar aqui, gente? Deve ser bom. Que? Eu tô mais acostumada a usar. Pô, esses caras aí tão... São muito rápidos. O que eu vou usar? Tem uma océria... Vê se tem alguma coisa aí dentro Dessa porta Esse cara Bata aí Melhor a gente fugir Dessa área Pronto, agora sim São os dois grandões Com os pequenininhos Vou ficar atirando em tudo Calma, vem pra cá Que tem coisa aqui pra fazer Tem coisa aqui que não tá, eu acho Ó, você viu, ó Tem aqui em cima Ah, não, não, não É só pra pegar o negócio lá Eu fiquei Tem um pão assim Só pra dar uma coisinha Calma, me espera É a mesma coisa que entrar naquele Temos que matar 10 Achei que era rato gonk Isso aqui já é meu Tão fácil assim que você está perdendo Eu não quero saber se eles estão Opa, aqui agora temos 20 Podemos distribuir um monte de coisa Ok, já estou curioso aqui com esses caras Essa base aqui é tão longa Que só vamos jogar ela É, já está durando 12 minutos aqui de vídeo Acho melhor a gente pausar o vídeo Senão vai ficar 24 minutos de vídeo Deve subir aqui, ó Isso aqui tem uma escadinha É, eu, eu Eu me lembro Eu não me lembro 100% da fase Eu me lembro mais Até 5 E no episódio 6 Porque o episódio 6 foi mais demorado Eu fiquei jogando o dia todo Quase o dia todo Quem é que está andando nisso? Deve ser algum guest Eita, sou eu Não, não, não é você não Não, não, não Estou bem ali Estou que? É, você é um 100 de trupe 100 de trupe 100 de trupe É, não é para me atropelar não Que ele vai pegar aqui o outro E agora? Olha 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 Eu vou ter que pausar aqui o vídeo Para ver um vídeo Até como se ver Bem Eu estou aqui jogando, né Eu estou jogando Tentando jogar sozinho, né Para ver se vai dar certo O que eu estava pensando A parte Acho que é Acho que eu sei onde é a parte Ela fica mais ou menos Aqui Eita Então Então, ele já voltou Já voltei Ok Demorou muito, mas consegui Também não sei Talvez ela queira dar uma descansada Não sei se vai dar uma descansada Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Olha, você Aqui É, aqui Eu também não gosto Não vai se lascar quadrado Peppa Pig Quebrou meu braço Quebrou meu, quebrou meu braço Uau O cara bebe o cafezinho e foge Tipo, tá rindo Han, sou Procuramos o piloto A Falcon Han, sou É você ou Han, tá? Ah não Quando a gente terminar a fase A gente vai acabar o vídeo Uhum Não faz isso Não tem nada Né? Ei Que isso? Não faz Era, era pra quebrar aqui Ah, tá Não, não é aqui não Então, confundi É uma passagem secreta Aqui Aquilo, só pode Ah, não é aqui Não Vai voltar com uma bandinha Nem que tá cantando música Então não vai dar pra ouvir Ah, seria aqui? Não Seria Aqui Ah, tá Uma seta pra não ser um burro É Onde é que será Que a saída fica? Será que ela fica onde tá essa seta? Indicando Oh, verde Ah, não Não, espião É aquele espião O problema é que o Vader só começa a aparecer No último capítulo do episódio 4 Uhum Não 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 Ah, certo Ainda bem que tem como subir Pronto Ah, não O chato é que eles sobem Meu Deus Não dá pra gente subir porque senão A gente fica girando igual uma bola de futebol Ah, não Ah, não Verdadeira, nem somos judaços Somos contrabandistas Dica que somos contrabandistas Vamos vender armas pro império Volta a música Consegui fazer voltar a música Melhor abaixar pouco o volume pra não pegar os direitos autorais Desculpa se eu me importo muito com os direitos autorais Não, só casa do chico Saudades lontes Há muito anos Tá bom, se eu pegar os direitos autorais A culpa não foi minha, ouviu? Ah, eu acho que... Opa Aqui, ó Um bicho de 5 quilos ou 4 Um negócio aqui Sosenta e dois mil Sosenta e dois mil Ah, tá bom Sosenta e dois mil Tá, só Tá 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 Era só fazer isso Você consegue ouvir a música? Que bom Bora bater na porrada com esmantas Não, esse é o Banta Então qual é esse se você sabe Um inteligente Um réptil Calma Aqui ó Olha só o que tem que fazer Agora é o sonho Só um minuto pessoal Voltando Eu perguntei um botão errado Então a gente perdeu tudo? Já tá bem Projeto Sobre o fiozinho E agora? Eu tô andando lá Eu tô só gostando Oxi Eu tô andando pelo menos Pra você ver Só para começar o bode Até agora sim eu acho Vai drop Aperta e drop out Drop out aqui né Antes acontecia isso comigo Quando eu jogava Eu não jogava mesmo No TCS Acontecia isso comigo Quando Aperta e drop out Então eu vou processar você Essa é você Agora se fosse que você consegue se mover Pode matar Então melhor você Perca o drop out Não Não A sobra é a quinta é clara Quem é que tá usando aí o RAM? Ele tá usando Só leva o contraponto do teclado Agora? É O que é que tu faz? Não Por aqui Por essa porta? Não Não Essa não Qual? Tem que pegar esses Esses répteis aí Então né O jeito é usar aqui Vai ter que usar o teclado mesmo É Eu vou ter que usar o teclado Ai Eu não sabia cuidar Pra trás Não Nurdir Dá um tiro Agora a gente tem que ir pra cá Você tá contrário Eu sei Ele é assim mesmo É pra cá Aí eu acho Qual que pula aqui? É o Não Ah Tem pra você Deve ser ali Deixa eu ver Não Deixa eu ver aqui rapidinho Se é aqui É Deve ser aí Vai pronto Vai Vai Deixa eu apertar aqui Deixa eu apertar aqui Não Deve ser algum botão Aí É Ele que era I Olha Olha Vê só Ver aqui As contrasinhas Quem foi? Isso é trago K J Ah tá K J O 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 Tá louca, esse espião... Qual é o que atirou? Aqui é o agar, levanta os agar O açougue de rua Tem que matar esse aí, esse... Esse espião, né? É só fazer como eles fizeram no filme com dinamina, não falta? Não, tem que matar todo mundo, meu Deus do céu Tem que matar 3 vezes aquele espião Não, era melhor no filme que não precisar dessa relação com o Itaco Tem que matar primeiro todo mundo É, deixa eu ver se eu disser Primeiro até o céu Tem que matar ali Tem que matar ali Tem que matar ali Meu Deus do céu, ele não para e te chamar disso tanto tempo Tem que matar ali 3 vezes que ele vai me mudar É É só cortar ele que eu já vou lhe Desculpem se você não fica ouvindo a gente pessoal Porque eu estou no teclado que aconteceu problemas técnicos E agora é só esperar a lavar o meu dedo. Opa, não, daqui mais é o meu dedo. Mas esse é você. Agora tem... Ah, tá. É a última vez, gente. Você devia, né? Agora sim, ó. Esse aqui é mais pouco, gente. Ih, ah, não. Eu deixei ele com duas vidas. Espião com o jão. Cagão. Não, mas... Ai, não, cadê ele? Ali. Agora é só você usar a cursa. Ou não. Tamo acabando, tamo acabando. Agora é só ver a cutscene. Então acho que foi só isso mesmo, pessoal. Ainda falta essa cutscene. E essa daí, essa parte. Essa parte. Essa parte também. 25. Olha essa estrelada da morte. Olha essa cara dele. Olha essa cara dele. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Mas esse não tá morrer. Parece que ele não tem 64. É, não foi. Parece que nem foi feito em lego. Então esse foi o vídeo Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva e fui!